Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. A Microsoft parece estar desenvolvendo mais uma versão do Windows 10. Com o codinome Windows 10 Lean, ela deve ser mais leve e com menos recursos que a tradicional. A novidade foi descoberta por um usuário que está testando a atualização mais recente do sistema operacional da Microsoft e encontrou, por acaso, uma opção de instalação diferenciada. A versão Lean ocupa 2 GB de espaço a menos que o Windows 10 Pro padrão, porque deixa uma série de funcionalidades de fora. Por exemplo, ela não vem com o editor de registro do Windows, nem com papéis de parede, e também não consegue ler CDs ou DVDs. A Microsoft ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto. A Microsoft 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 Obrigado.